Gente, me desculpem! Eu estou aqui confusa com o Zoom. Boa tarde! Tudo bem para vocês? Tudo bem com vocês? Eu sou a Bárbara, sou professora da Escola Speak Brasil e hoje nós vamos conversar aqui em português. Nós vamos bater bastante papo em português. Então, eu quero ver se eu consigo compartilhar a minha tela com o chat para eu ver o que vocês respondem. Então, vou compartilhar a minha tela e eu não vejo o bate-papo. Vou compartilhar de novo. Bate-papo. E é. Deu certo. Boa tarde, gente! Oi! Bom dia, Dominica! Bom dia a todos! Boa tarde, boa noite! Boa tarde, gente! Nós vamos fazer uma viagem hoje até o Brasil e nós, nesta viagem, vamos começar nos conhecendo. A gente vai começar perguntando, sabendo um pouco mais sobre vocês. Então, eu vou passar aqui para o próximo slide, vou abrir este jogo, porque eu quero conhecer vocês. Então, eu vou abrir aqui. Vocês veem a minha tela? Vem a minha tela? Me escutam bem? Sim! Boa! Então, vamos lá. Vou apertar o número 3. Português, eu gosto de... Eu quero que vocês escrevam aí no chat o que vocês mais gostam de fazer. Eu gosto de... Rapidinho. Eu gosto de viajar. Uau! Desde a França. Eu falo muito bem português. Meu nome é Xavier. Ei, Xavier! Que coisa boa! Eu gosto de falar português. Uhul! Eu gosto de comer. Eu também. Eu gosto de falar língua. Que legal! Falar português. Uau! Ser feliz. Escutar música. Olha, eu fazendo assim. Escutar música. Muito bom, Paola. Então, eu vou agora para outro número. Número 6. Meu nome é... O nome de vocês. Escrevam aí para mim. Dominica. Agacha. Não sei se estou pronunciando certo. Marta. Blanca. Silva. Suzana. Michelle. Sandra. Stefano. Uau! Da Itália. Que coisa boa! Meu nome é Vanja. É assim que pronuncia? Vânia. Então, vamos a outra pergunta. Número 2. Eu tenho... Eu tenho... Eu tenho... Eu tenho... Eu tenho 33 anos. E vocês? 38? 30? 42? 30? 38? 29? Uau! 26? Eu tenho muito dever de casa. Boa! Muito bom! Vamos ao próximo. Número 8. Ah, o meu nome é... Já foi, né? Foi duas vezes. Vou colocar outro número. Eu moro no Brasil, na Alemanha, na França, na Suíça, em Berlim. Boa! Nomes de cidade a gente usa com preposição somente. Em Berlim, na Alemanha, na Alemanha, na Áustria, na Itália, na Polônia. Uau! Todo mundo espalhado aí pela Europa e pelo mundo. Que coisa boa! Eu moro em Berlim, na Alemanha. Muito bom! Vamos ao número 1. Eu sou de... E aí vocês já escreveram onde moram. E eu quero agora que vocês escrevam a nacionalidade. Eu sou brasileiro, alemão, francês, suíço, tcheco, italiano, alemã. Boa, polaca, italiano, tcheca, alemã, né? Tem esse som nasal, alemã, angolana. Uau! Número 5. Eu venho da, do, de... De onde vocês vêm? Eu venho da escola, do trabalho, de casa. Eu venho de casa. Boa! Eu venho do trabalho. Do trabalho em casa. Eu também. Trabalhando em casa. Perfeito. Do supermercado. É necessário. Muito bom. Vamos à última pergunta. A última pergunta é... Muito prazer em conhecer você. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Muito prazer a todos. Então, vamos voltar lá. Então, nós vamos continuar a nossa viagem ao Brasil. A gente já se conheceu. E agora a gente vai falar sobre coisas do Brasil. Vamos ver o que vocês sabem sobre o Brasil. Isto daqui, o que é? Qual é o nome disto? Morrito? Não! Caipirinha! Boa! A caipirinha, ela é feita de quê? É uma bebida muito típica do Brasil. Ela é feita de quê? Limão, cachaça, boa, cachaça, gelo, né? Tem várias pedrinhas de gelo pra ficar bem geladinho por causa do calor. Açúcar! Ah, também temos o açaí, mas o açaí não é da caipirinha. Muito bom! Caipirinha! E isto daqui, alguém conhece como que chama isto? Eu gostaria de uma caipirinha agora. Alguém conhece esta imagem? Já ouviu falar dessas fitinhas? Chama fitinha. Ah, tenho uma dessa. Nossa, sim, é típica de Salvador da Bahia. Dá boa sorte! Muito bem! Esta fitinha chama Fitinha do Senhor do Bom Fim, que é uma... O Senhor do Bom Fim, ele une duas religiões muito importantes no Brasil, que é o Candomblé, que é uma religião de base africana, e a religião cristã católica. Então, estes dois, este Senhor do Bom Fim faz a união destas duas religiões. É bem bonito na Bahia. E a gente ganha ou compra essa fitinha, amarramos no braço e damos três nós, três laços. E cada laço a gente faz um desejo, a gente faz um pedido. E a gente deixa isso por muito tempo e acredita que isto vai realizar os nossos desejos. Mas hoje é sinônimo de boa sorte. Muito bem! Vamos ao próximo. Esta daqui, como ela chama? Alguém sabe? Ainda está relacionada com a Bahia. Hum! Mulher baiana! Boa! Mulher baiana! O que que a baiana tem? A baiana do acarajé. Isto daqui, que ela está segurando na mão, é o famoso acarajé da Bahia. Mulher da Bahia, perfeito! Então, o acarajé é uma comida muito típica que essas mulheres, principalmente de descendência africana, brasileiras, têm os seus próprios negócios e fazem essa comida deliciosa que é o acarajé. Vamos ao próximo. E este prato típico, o que é? Açaí! Boa! O açaí a gente costuma comer com o quê no Brasil? Quais são os acompanhamentos do açaí? Doce de leite? Hum! O que mais? Banana! Perfeito! Leite em pó! Uau! Uau! Vocês estão sabendo muito! Sim! Mel! Granola! Perfeito! É tudo isso mesmo! Vamos ao próximo. E isto daqui? Alguém já experimentou? Alguém sabe? Qual região do Brasil que gosta de beber isto? É o chimarrão? É o chimarrão, erva mate, é um chá no sul do Brasil, isto mesmo, Lena! A gente... Você adora! Uau! É muito típico no sul do Brasil e também em países como Uruguai e Argentina beberem o chimarrão no verão gelado e no inverno bem quentinho. Vamos ao próximo. O que é isto? Que é o ícone de produtos do Brasil? Alguém conhece? Alguém tem? Havaianas! Boa! Agacha tenho! Mary tem! Xavier tem! Eba! Vamos ao próximo. Havaianas. As Havaianas. E este daqui? É o nosso famoso quê? Café, boa! Cafézinho, perfeito! A gente gosta de um cafezinho. Eu também adoro, Blanca! Todas as vezes que a gente vai à casa de um brasileiro, o que as pessoas oferecem? Um cafezinho. E a gente tem que beber um cafezinho na casa das pessoas para ser educado, gentil. Eu também adoro. E esta imagem representa o quê da cultura brasileira? Alguém sabe? Capoeira, boa! A capoeira é uma luta com dança, com música. Alguém aí luta capoeira? Já fez capoeira? Eu adoro capoeira, não! Eu também ainda não, mas... Não, mas jiu-jitsu sim! Boa! Também temos um jiu-jitsu na modalidade brasileira. Que legal! Vamos ao próximo. E isso daqui, o que é muito típico na cultura brasileira? Pastel! Pastel! Pastel de quê? De que é que vocês gostam de comer pastel? Eu gosto de pastel de queijo, boa! De queijo, de queijo, de banana, de palmito, de atum e queijo, uau! Esse eu nunca experimentei. O pastel. Aqui em Lisboa tem muito pastel. Tem uma comunidade muito grande brasileira. Então, temos muitos lugares que vendem pastel. Isso é muito bom. Ah, eu também amo pão de queijo, Xavier! O pão de queijo nasceu, surgiu na minha terra, em Minas Gerais. Nós adoramos pão de queijo. E este daqui? É o quê? Representa o quê este símbolo? Que nós brasileiros somos? Isto! Que a gente adora futebol! Este é o símbolo da seleção brasileira de futebol. Perfeito! E nós somos... Pinta campeão mundial de futebol. Mas nós perdemos feio para a Alemanha. Em 2014. Eita, foram seis, não é? Eu acho que é sete. Sete a um. Uma vergonha. E esse? Pior ainda, não é? Ah, agachado. Então, e esta imagem aqui, representa o quê da cultura brasileira? O carnaval. E qual tipo de carnaval? Essa aqui é uma dança. Alguém conhece essa dança? Ah, não é samba. É do carnaval, mas não é samba. Também não é funk. É o frevo. É parecido o frevo. Ele é desta região nordeste, que lembra o carnaval de Recife, que foi buscar. Esta dança teve origens da capoeira. Então, são muitos movimentos da capoeira no frevo. É bem típico desta região de Recife. Em 1998, o Brasil perdeu de 3 a 0 contra a França, no estágio da França. Oh, meu Deus! Outra vergonha! E este daqui? O que é que a gente gosta muito no Brasil? Uau! Tapioca! Eu adoro! É muito bom! Alguém sabe de qual legume a tapioca é feita? Da mandioca. Boa! Perfeito! Mandioca! Era a base da comida indígena no Brasil. É muito importante a mandioca para nós. Vamos lá! Tapioca! E este daqui? Alguém conhece quem é? Alguém conhece quem é este? Torta de tapioca em Belém. Muito bom! Não! Ah! Este é considerado... Há muitas controvérsias, mas é considerado como o responsável por criar o avião. Então, se ele não é o responsável, ele é um dos responsáveis. Um dos primeiros a voarem de avião. Ele se chama Santos Dumont. O inventor do avião. Mas é claro que houve outras pessoas um período um pouco antes. Ah! Onde eu moro? Eu moro... Agora, eu moro em Lisboa, em Portugal. Mas eu sou de Belo Horizonte, de Minas Gerais. Ele tem bigode. É verdade. Ele tem bigode, Santos Dumont. E aqui? Alguém conhece este estádio de futebol? Sabe onde é? Este estádio? Aham! Ah! Gacha, seria um prazer te conhecer. Ah! É o estádio do Maracanã! Boa! Perfeito! O Maracanã. Muito bem! É um estádio muito importante para nós. Vamos a outra imagem, porque o nosso tempo passa muito rápido. Muito bem! O Maracanã é no Rio de Janeiro. E aqui? Qual ritmo de música é esta? Alguém conhece? Eu adoro! Alguém sabe qual o ritmo desta música? Talvez forró. Talvez forró. Certo! Também poderia ser sertanejo. Que o sertanejo também usa esse instrumento, a sanfona. Mas é no forró que nós vamos usar este instrumento chamado triângulo. Que faz um ritmo muito bom. E aqui a asabumba, que é típico do forró. E esse chapéu aqui, ele é usado por muitas pessoas que vivem nessa região nordestina bem quente. Então, é bem típico do nordeste, o forró. E esta obra de arte? Alguém sabe de quem é? Como é que ela chama? O forró é típico do Ceará. Perfeito! Alguém sabe esta obra de arte? Posso dizer o que é? Não. Bom, aham. Boa! Então, eu vou explicar o que é esta obra de arte. Ela é... Ah, desculpa. Chama Abaporu. E é uma obra de arte da Tarsila do Amaral. É uma mulher que nos anos 1922 participou de um evento modernista no Brasil, tentando criar uma identidade de literatura, de arte, de escultura brasileira. Então, ela tenta retratar nas obras dela as pessoas trabalhadoras. Então, ela sempre faz o pé muito grande, a mão muito grande, que são as coisas que mais usamos para trabalhar, pegar no pesado. E ela retrata esta região do Brasil mais árida, mais quente, mais difícil. É muito bonita as obras da Tarsila do Amaral. Vamos ao próximo. E aqui? Esta imagem representa o quê? Uau, samba, carnaval, rainha do carnaval, rainha do samba, bandeira do Brasil, perfeito. Carnaval do Rio, do Rio de Janeiro. Perfeito. Embora a cidade Rio de Janeiro seja um nome de cidade e deveria ser com uma preposição somente, Rio de Janeiro é uma exceção. Então, a gente fala do Rio de Janeiro. Muito bem. Então, o carnaval. Perfeito, Irene. Vamos ao próximo. Aqui. Alguém sabe onde é este lugar? Esta cidade completa este ano 60 anos. 60 anos que esta cidade brasileira existe. Alguém sabe onde é? Boa, Brasília. Perfeito. Brasília. A cidade de Brasília completa 60 anos este ano. E nós estamos falando muito sobre esta cidade. E aqui é o Palácio do Planalto, onde trabalham os deputados que fazem as leis e os senadores que ajudam a, como eu posso dizer, controlar os gastos, os poderes do presidente do país. Então, os senadores fazem um papel muito importante. Vamos lá. Ah, o Xavier falou que aprendeu o português no Rio, o sotaque carioca. Boa, Xavier. Parofa! É muito boa, Parofa. Perfeito. Vamos ao próximo, para a gente ver todas as imagens. Aqui. Onde é? Alguém já foi? Eu também adoro confeijoada, Lena. Isso! Foz do Iguaçu. Também tem um outro nome. Cataratas do Iguaçu. Perfeito. Aham. Boa! É um lugar maravilhoso de se conhecer e é um lugar que une Brasil, Paraguai e Argentina. Três países aqui, fazendo fronteira nas Cataratas do Iguaçu. Paola já foi! Uau! É realmente incrível! Que coisa legal, gente! Então, Foz do Iguaçu ou Cataratas do Iguaçu. E aqui? Isso representa o quê da cultura brasileira? Hã? Alguém sabe? Ah, cultura indígena! Perfeita! Pode ser, tem tribos, tem muitas tribos na Amazônia, mas também tem tribos espalhadas por todo o Brasil. Temos muitas tribos. Embora, nos anos 1500, existiam muito mais, ainda assim, temos muitas tribos espalhadas pelo Brasil. E esta tribo indígena em específico, ela fica no Parque Indígena do Xingu. Depois vocês pesquisam onde é o Parque do Xingu. É bem legal, uma reserva de natureza muito bonita. Vamos ao próximo. Alguém conhece essa frutinha? Alguém conhece a história dessa frutinha? É uma fruta. Guaraná! Meu Deus! Falta um minuto, gente! É? Ai! Vou correr aqui. Guaraná. O Guaraná. Aqui é o quê? Nós já falamos. A mandioca. Muito bem. Parece com palmito, mas esta é a mandioca. Boa! Vamos ao próximo. Esta é um lugar típico que o brasileiro gosta de ir, que é uma feira. Boa! Mercado! Brasileiro ama uma feirinha. Boa, Paola! O Guaraná é uma bebida muito conhecida do Brasil. Muito bem. E esta escritora? Alguém já ouviu falar dela? Falta um minuto, gente! Vou ter que me despedir de vocês. Esta é a Cecília... Esta é... Desculpa! Clarice Lispector. É uma escritora muito famosa no Brasil. E este livro tem histórias pequenas. Várias histórias pequenas. Chama-se Felicidade Clandestina. É um livro bem legal para ler. E o... Redentor! Boa! O Cristo Redentor! De braços abertos a vocês que gostam de aprender português. Uau! Então, eu vou aqui passar para a minha última página. Eu tinha muito mais coisas para falar com vocês. Mas como eu não tenho mais tempo... É muito rapidinho, 30 minutos. Eu quero deixar aqui os meus contatos para vocês. Se vocês quiserem entrar em contato comigo, vai ser um prazer. Meu e-mail, info arroba speakbrasil.pt Meu Instagram, vocês podem me seguir lá. Arroba speakbrasil.pt O nosso site, speakbrasil.pt E o meu WhatsApp. Vocês podem também entrar em contato comigo por lá. Eu agradeço muito a participação de todos vocês. Todas e todos. Estou super feliz de conhecer vocês hoje. E de saber que vocês gostam de aprender português. Então, eu deixo um abraço apertado para todos. Muito prazer. Muito obrigada. E... Onde está o... Não posso escrever. Acabei. Acabei. Finish. Vou escrever para... Para mim. S Benny. Para mim. Obrigado.